Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito de mais uma novidade que está sendo lançada aí por parte do Banco Inter bom pessoal é o seguinte a novidade trata-se da entrega de comida isso mesmo entrega de comida por delivery é uma parceria do Banco Inter com a Delivery Center isso mesmo Banco Inter fechou uma parceria com a Delivery Center para começar a oferecer comida por delivery através do aplicativo do Banco Inter essa novidade começará em março para os clientes que residem em Belo Horizonte e a partir de abril essa novidade será liberada para todos os clientes a nível nacional segundo o próprio Banco Inter não não vai ser necessário você fazer uma outra conta não vai ser necessário você baixar um outro aplicativo todas as transações serão feitas através do próprio aplicativo do Banco Inter qualquer pedido que você venha fazer de comida para ser entregue em sua residência toda transação é feita a partir do seu aplicativo e a transação financeira também tanto desconto por cartão de crédito caso você tenha o novo cartão de crédito do Banco Inter como também será possível pagar por débito ressaltando mais uma vez que a partir de março essa novidade vai estar apenas disponível para os clientes que residem Belo Horizonte e a partir de abril é que o banco vai abrir essa novidade para todos os clientes a nível nacional é o Banco Inter vindo aí mais uma vez com mais uma novidade como ele já havia prometido no dia o lançamento do seu super app já faz aí bastante tempo do lançamento do super app para data de hoje e agora enfim eles comunicam que realmente eles vão oferecer comida por delivery ou seja é mais uma opção segundo o banco também será possível por meio dessa implementação você escolher que tipo de restaurante que tipo de comida ou até mesmo que tipo de empresa fornecedora da comida que você está solicitando vai enviar para sua residência e toda transação assim como já havia mencionado será feita por meio do aplicativo segundo o próprio Banco Inter isso vai garantir mais comunidade para você que é cliente e também mais segurança na hora de fazer as suas transações E aí pessoal o que você achou do Banco Inter agora ter mais essa opção ou vai ter mais essa opção a partir de mais para os primeiros clientes que vão passar a utilizar mais essa opção de solicitar comida via aplicativo do Banco Inter deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião e vamos debater a respeito desse assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou